Principal vendedora de sistemas de gestão de empresas no mundo, a alemã SAP sempre teve sua imagem atrelada a produtos caros, complexos e destinados a grandes empresas. Essa percepção abriu espaço para que empresas como a Oracle, Salesforce, .com e até mesmo a Microsoft se aventurassem no mercado com sistemas mais baratos ou com funções mais especializadas do que os da SAP. Com o acirramento da competição, a companhia busca agora mudar a sua imagem e apresentar produtos mais amigáveis e acessíveis, disse ao Valor Sanjay Poonen, principal executivo de inovação da companhia. De acordo com o executivo, o objetivo é atingir, inclusive, companhias de menor porte. A SAP pretende se reposicionar com base em tecnologias que são tendência no mundo da tecnologia. Mas o que pode fazer diferença para a companhia é a sua base de clientes de mais de 200 mil empresas em todo o mundo. A lógica é simples. Na medida em que as novas apostas são incorporadas à linha de produtos, elas ficam mais conhecidas e criam novas oportunidades de geração de receita. Se você olhar para o Big Data e Analytics, nós realmente pensamos que é o próximo grande recurso natural. Pensem como o óleo. É o óleo que as pessoas estão procurando. O que as empresas estão procurando, empresas estão procurando quando eles descobrem o óleo. Economias flores. O competitivo de vantagem acontecem no economia baseada em um uso natural como o óleo. O Big Data e Analytics vai ser o mesmo tempo. É o que você vai ser um pouco a precious resource que você vai ter, que você vai ter, que você vai ter a competitiva vantagem novas. E você vai ter, agora, a tipo de capacidade de que você vai entender onde o negócio é a empresa. E aí, o Big Data é o óleo. Things like mobility are the Ferraris that help you have automobiles that work much faster, have dashboards and technologies and user experiences that are much more delightful and allow companies to move much faster. And the notion of the cloud is really a way of being able to take any of that, whether it's our traditional applications, whether it's big data analysts, whether it's mobility, and lower cost of ownership by putting these in a shared infrastructure, multi-tenant, that could just bring out applications much faster, delightful user experiences.